É um prazer muito grande falar aqui com a Rádio Interativa, dizer a todos da satisfação que eu tive de poder percorrer a toda a nossa cidade, no interior, visitando as pessoas, conversando, levantando as demandas, sabendo das dificuldades que é e do desafio que é você fazer um governo. Nós fizemos tudo o que poderia ter sido feito, não me arrependo de nenhuma ação e de nenhuma atitude que tomamos ao longo deste período. Já estamos aí há três anos e onze meses governando o nosso município e com certeza absoluta vai ser assim até o dia 31 de dezembro, cumprindo com a nossa responsabilidade, cumprindo com os nossos compromissos. Gostaria muito de poder parabenizar aqui o nosso novo prefeito, o Maxwell Scapini, um jovem que também tem sonhos e que com certeza absoluta haverá de fazer um grande mandato. Governar, a gente sabe que é um grande desafio e a população entendeu que deveria fazer a mudança e a mudança aconteceu e nós estamos muito tranquilos. Eu estou agradecido com os meus companheiros, agradecido com os meus coordenadores de campanha, agradecido com os nossos candidatos a vereadores e a vereadoras que levaram a nossa proposta e levaram o nosso nome por todos os cantos do município. Eu sou um homem de muita fé e tenho rezado muito e nenhum dia do dia, desde que me deixou a campanha, não tenho pedido para que fosse feita a vontade divina e eu entendo que as coisas na nossa vida são missões que precisam ser cumpridas. Eu cumprir com a minha missão até este momento e vou cumprir até o dia 31 de dezembro e entendo perfeitamente o anseio da população que espera muito mais de um gestor público e da própria prefeitura como um todo. Entendo e aceito que não vencemos a eleição. Eu vou continuar trabalhando aqui na minha vida particular, junto com os meus irmãos, na nossa empresa e com certeza absoluta vou desejar muito sucesso e vou estar sempre à disposição da população de Capitão Leandro das Marques, vou estar sempre à disposição, inclusive, do futuro prefeito, dos futuros vereadores, se é que eu possa contribuir, dar minha parcela de contribuição, vou estar sempre olhando e sempre olhando principalmente pelas pessoas mais pobres, que é onde eu sempre me apeguei e sempre tratei com muito carinho, com muito respeito. Vou estar sempre olhando para o município de Capitão Leandro das Marques com bons olhos, torcendo muito para que as coisas andem. Nós soubemos que o ano de 2021, depois dessa pandemia, nós podemos enfrentar grandes desafios, mas eu tenho certeza absoluta que o próximo prefeito também vai fazer tudo o que é possível para melhorar a vida de todos os nossos marquesenses.